Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. A bancada federal gaúcha elegeu nesta semana a duplicação do trecho entre Guaíbe e Pelotas da BR-116 como objetivo prioritário de duas emendas impositivas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. O deputado Zé Nunes, coordenador da Frente Parlamentar pela duplicação da BR-116, diz que espera que a decisão da bancada se consolide no Orçamento Geral da União no fim do ano, com previsão de valores a serem aplicados. Durante a reunião, a bancada também incluiu entre as indicações das emendas impositivas o Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde, com a implantação do Centro de Oncologia do Hospital Conceição na capital.